Olá, a Copa do Mundo está chegando e com ela as preocupações com o bom funcionamento do sistema de transporte, energia e telecomunicações. Este é o principal tema da edição internacional desta semana da Agência Senado, que traz matérias com debates com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e com diretores de agências reguladoras. Outro destaque desta semana é a aprovação, pela Comissão de Relações Exteriores, de projeto que dá incentivos a empreendimentos que estimulem a integração produtiva da América do Sul. Segundo o relator do projeto, o senador Roberto Requião, essa proposta de integração produtiva pode ajudar a região a diminuir sua dependência da exportação de commodities. A edição internacional da Agência Senado vai ao ar todas as sextas-feiras. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.